Olá galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai vir aqui pra jogar Block Strike Isso mesmo Ai meu dedo Isso mesmo galera, a gente vai jogar Block Strike Ouviu? Então bora lá Eita, o que aconteceu? Pronto gente Chegamos aqui, bora começar A gente vai de Parkour, viu? A gente vai de Parkour Isso aqui Deixa eu ver Vou no Speed Speed Ó Chegamos aqui Olha a minha faca, ó Bonito Tu põe aí? Só vai indo Só vai indo Aê, consegui Agora vou de Batalha, né? Porque a gente já jogou Eita Anúncio 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 A gente vai no... Minijogos Que isso... Que isso... Que isso... Obrigado. E eu vou fazer o gol, hein? Ah. Oooo. Oooo. Eu vou jogar outro, né? Porque isso daí é mola pra caraca. Eu vou jogar outro, né? Eu vou jogar outro. Eu vou jogar outro, né? Eu vou jogar outro. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nem vi. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau. Tchau. Você é muito chato. Desgraçado. Onde você está? Cara, você é muito chato. Você é muito chato. Esse cara me empaga. Você é muito chato. 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 Você é muito chato.